Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo. Então vamos a mais um vídeo, como vocês podem estar vendo aí, este cabelo. Um cabelo extremamente poroso, difícil de reter água, faz mais de 5 anos que ela não faz progressiva. É um cabelo super resistente, ao toque tem uma aspereza extrema mesmo, né? Do tipo que incomoda um pouco na mão, mas vamos fazer uma bela transformação nesse cabelo. Aí eu vou mostrando para vocês, para vocês verem nitidamente como que é o tipo de cabelo, um cabelo crespo mesmo. Sabe aquele cabelo que molha, mas parece que está seco? É ele. Então vamos lá, aí eu vou trabalhar com a Leuke Cosmético. Aqui, infelizmente, eu perdi o processo, o vídeo de aplicação, mas aqui eu já estava fazendo, aqui era o teste de mecha. Já tinha aplicado o produto, deixado no tempo de pausa de uma hora, e aí já estava fazendo a chapinha, né? Para lustrar a mecha. Eu fiz algumas mechinhas aí nessa parte de baixo, que é uma parte que geralmente o cabelo volta, né? Mais rápido, por conta do suor, enfim. Então, o tempo de pausa que deixei com o produto no cabelo foi o suficiente, tá? Aí também eu não havia enxaguado o produto, tirei aí uma porcentagem, né? Não vou dizer o tanto, porque exatamente não dá para a gente saber, mas eu tirei sim um pouco do produto. Após fazer isso aí, após passar a chapinha, né? Fazer a ilustração da mecha, eu vim com um potinho com água, eu molhei essa mecha para ver como que ela ia ficar, para ter certeza que eu poderia continuar o processo, né? Da forma que eu iniciei. E o resultado não poderia ser diferente. Como vocês podem estar vendo aí, já estou secando. E a mecha continua do mesmo jeito. E assim eu dei seguimento em todo o cabelo. Aí, como vocês podem ver, eu já tinha feito todo o cabelo. Esse cabelo está molhado, já está lavado e hidratado. Vocês podem conferir aí o resultado. Ficou um resultado excelente. A Leuco Cosmético, como sempre, arrasando. Eu amei demais trabalhar com esse produto. Estou amando, melhor dizendo, né? É maravilhoso. Os cabelos ficam com um resultado excelente. Do jeito que a gente gosta, do jeito que a cliente quer. É um cabelo onde vai ter praticidade, né? Ela não vai ter mais aquela aspereza. Tirou toda a aspereza do cabelo. Ficou um liso perfeito. Aqui agora vocês podem estar conferindo que estou secando, né? Já está praticamente 100% seco. Desculpa a imagem, gente. Mas é que o sol fica bem de frente aí, como já estava no período da tarde, né? O sol bate diretamente na porta, então a claridade atrapalha um pouco. E acaba não vendo muito bem. Mas aí vocês podem ver que está um liso 100%, 100% mesmo, gente. Liso perfeito. Ela vai ter total praticidade no dia a dia. Não vai mais estar sofrendo com o cabelo áspero. Não vai estar sofrendo com a falta de umidade natural do cabelo, né? Porque o bom da lei cosmética, que além de proporcionar um liso, ele devolve a maleabilidade, a umidade, a hidratação que o cabelo precisa. Claro que esse cabelo, depois de feito todo o processo, foi hidratado, tá, gente? Eu fiz aí uma nutrição no cabelo dela, pra dar um melhor resultado, pra ela ter um cabelo super macio, super maleável, fica com brilho, fica perfeito. Aí vocês podem estar conferindo, né? Ou depois, liso 100% aí, sem modelar. Aí eu já havia modelado o cabelo dela, né? A cor que está mostrando aí, aparentemente, é um castanho claro, mas não é essa cor. É mais por conta da claridade mesmo, do sol, que tá mostrando essa cor. Porque o cabelo dela, na verdade, é um cabelo mais escuro. É um castanho escuro. Quase que preto. Então, por conta da claridade, tá aparentando que tá mais claro. Mas não é essa cor. Aí vocês podem estar vendo o cabelo perfeito. Tá? Aqui eu mudei ela de posição, né? Coloquei ela em pé aqui, pra vocês verem melhor a cor e o brilho do cabelo. Gente, liso 100%. Esse cabelo eu apenas modelei as pontas, tá? Que a raiz é desse jeito mesmo que fica. E aí, quando ela lavar, estará desse jeito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Tchau.